Será que a deficiência de magnésio pode impactar na saúde dos nossos dentes? Sim, principalmente se essa deficiência ocorre na formação dos nossos dentes. O osso alveolar pode ficar mais frágil e as gengivas se apresentarem de forma hipertrófica. O profissional da odontologia que relaciona saúde oral e saúde sistêmica ao diagnosticar através de exames laboratoriais, de exames radiográficos, de exames salivares e sanguíneos deve imediatamente corrigir os níveis de vitaminas e minerais que podem ter um impacto negativo na saúde oral. Por isso, praticar odontologia integrativa é o primeiro passo para ter sucesso, entregar saúde e promover transformação na sua clínica odontológica.